O curioso na saída de Graça Foster da presidência da Petrobras é que depois de mais de um ano fazendo de tudo para proteger a presidente da república, sua amiga Dilma Rousseff, a presidente Graça Foster resolveu falar a verdade e há poucos dias atrás admitiu no balanço da empresa uma perda de ativos de mais de 80 bilhões de reais fruto da corrupção que tomou conta da empresa. No mesmo momento, ela admitiu um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais pelo início das obras feitas irresponsavelmente das refinarias do Ceará e do Maranhão. A grande verdade é que falar a verdade não faz bem a ninguém nesse governo.